De facto, é bom reviver os velhos tempos, onde muitas coisas boas aconteceram. As menos boas a gente não se lembra muito, mas, de facto, há dois momentos muito importantes, além de todos os outros serem importantes, que foi o melhor gol que eu fiz, que foi num gol contra o futebol do Porto, e eu marquei um dos gols no estado de Luz, o antigo, e ganhámos uma vitória de 3 a 1, portanto, foi um jogo extraordinário, com um estado completamente cheio, cheio de emoções. Daqui vai nascer o primeiro gol. Triangulação perfeita, baixos-lopes, ne-ne-ne, baixos-lopes. Carlos Manuel, em grande, sobre o lado esquerdo, vai deixar maravilhoso. Estupendo a aparecer na colocação, na força do remato. Era o 2-10. Parecia que as coisas poderiam estar resolvidas, mas não. O futebol do Porto é também uma grande equipa, digna do bem-fica. Para neste passe estupendo do ativo e convites para Diamantino. Do lado direito, como Erickson tinha mandado. E depois, a forma como o Nené vai aparecer com o passeamento normal. O DSM foram os campeões, e naturalmente aqui esses são os momentos que me recordam com toda a satisfação. Foi em ambiente da grande festa que o espetáculo começou bem cedo, no belo parque desportivo da Luz. O Benfica sagrava-se campeão nacional, com uma época de ouro em que venceu também a Taça de Portugal e atingiu a final da Taça UEFA. Para apadrinhar e consagrar o novo campeão, o Sporting Clube Portugal, que foi à Luz, ainda na condição de campeão nacional, em Compita, onde dominou o Fair Play. Em jogo arbitrado pelo Lisboeta Vítor Correia, a Xalana foi o homem-golo. Foi ele o autor do único golo do desafio. Golo que fez explodir, corações transbordantes de alegria, em estádio cheio. E o Jordão... Faria assim, facilitando a defesa de Benz, e juntando-se. E depois, seria o final. Depois, na questão europeia, também há alguns jogos que me lembro positivamente. Mas um deles foi contra o St. Feldorf. Onde o Benfica fez uma extraordinária carreira. Portanto, não fomos campeões europeus, mas estivemos perto. E onde eu fiz um dos melhores jogos da minha carreira também. Um dos melhores jogos da minha carreira também. E, portanto, com toda a satisfação, se me acorda com alegria, de facto, que jogar no Benfica ao mais alto nível, com todos os meus colegas, Humberto Coelhas, o Bastos Lopes, o Tony, o Michel, o Diamantino, o Carlos Manuel, o Bento, o Felicito Bento. Portanto, tínhamos uma equipa extraordinária. Onde essas vitórias, esse sucesso, estava eminente a acontecer. Foi pena não ter conquistado nenhuma competição europeia. Estive perto, assim como meus colegas também. Mas, de facto, viver isso é extraordinário. Porque é sinal de que tínhamos uma grande equipa e continuámos a ter. Mas, noutros tempos, era diferente, eram outros jogadores. Mas, de facto, é extraordinário viver estes momentos. De vez em quando me lembro com toda a satisfação. Um abraço.